Beleza? E antes de mais nada, pessoal, eu já vou vir aqui e já vou dizer então aqui pra ele Eu já vou vir aqui então dizer que depois que eu salvar alguma coisa aqui A gente já vai dar aqui um apply updates, né? Pegar esse meu client.set aqui, ponto, apply updates aqui, certo? Isso aqui é coisa que a gente já trabalhou assim demais aí nos outros cursos, né? Depois que eu deletar também, ó, deletei um registro, vai lá e faça a mesma coisa A mesma coisa, tá aqui, after delete, certo? Pronto, ó, ctrl D aqui pra dar uma alinhadinha, tá certo? São duas coisas que já faço aqui que é pra já ficar tudo certinho, tá ok? Agora a gente vai usar isso aqui lá na nossa aplicação, tá ok? Vamos voltar aqui pra nossa aplicação aqui Voltando aqui, então, salvando aqui E voltando aqui para o nosso evento desktop Vai ter aqui o nosso form2, que é o nosso, a nossa tela principal Que o ideal seria a gente já renomear aqui também FormtelaPrincipal Fica mais bonitinho, né, pessoal? Com certeza E aqui a gente vai estar usando esse datamódulo, né? Então vamos botar aqui useunit datamódulo, certo? Inclusive aqui, ele já tem que, já vamos botar ele aqui Aqui no forms, ó, acho que estão os dois aqui Ou seja, vai carregar já na memória Isso aqui pra fazer um pouquinho diferente daquele que a gente fez Lá no nosso aplicativo, né? Que a gente usou tudo na mesma tela Então aqui é só pra mudar um pouquinho, né? Aqui, pessoal, eu vou fazer assim, sem perda de tempo Já vamos dar aqui um dbgrid aqui Esse cara aqui, então, vai receber todos os dados, certo? E aí aqui eu já aponto, né? Da onde eu vou receber, do meu data source 1 Vejo que ele não está ativo aqui Porque ele, lá no nosso datamódulo, ele não está ativo também, ele, certo? Vejo que o nosso, a nossa conexão tá ok Mas esse cara aqui não está ok, ó Certo? Então, o momento que eu ativar ele, certo? Opa! Que eu ativar ele Vejo que ele já mostrou os dois que nós temos lá Que nós temos, então, lá no nosso banco de dados E aí, pessoal, claro que daí aqui É tudo a questão de você vir aqui De você definir, de você ajeitar os tamanhos, né? Pode vir aqui tranquilamente e adicionar aqui Essas colunas do teu dbgrid Certo? Vejo que, olha só, já adicionou aqui todas as colunas do dbgrid Aí tu pode vir aqui no título Trabalhar melhor, né? Então, por exemplo, código do celular, né? É, óbvio É, outros 500, né? É, outros 500 realmente E aqui, olha o tamanho 364, né? Esse aqui, esse aqui Esse cara aqui, então, é d Do, do, do Desse cara aqui Vamos botar aqui pra 100 Certo? Ó, já ficou melhor Vamos pegar aqui o nome O nome, certo? Vamos botar aqui, então, esse é 200 Ó, já ficou E assim vai indo E-mail Tá aqui, então, será? 100 150 200 Aí você vai ter que achar Um tamanho aqui que tu acha que fique legal Tá ok? Beleza pura? Tá aqui Evento Ok Tu também pode vir aqui Nesse aqui, isso pode estar mudando aqui Algumas características dele, né? É possível editar ele aqui Sim ou não Né? Tudo isso aqui tu pode estar Modificando aqui Certo? Aqui, ó Pra selecionar aqui Enfim É bem Bem legal aqui Essas opções Tudo isso aqui Lembrando que Nossa, ensinei Ensinei muita coisa aqui Neste curso aqui Nos cursos de Alpha Anteriores E nossa A gente debulhou isso aqui, né? Eu vou botar aqui já Um DB Navigator DB Navigator Certo? Aqui nesse DB Navigator Então você pode estar Manipulando exatamente Esse conteúdo aqui Então tu quer visualizar Tu quer alterar Tu quer inserir por aqui Você vai ter essa possibilidade Amanhã depois Amanhã depois Você de repente vai ter lá Uma infinidade lá De registros Poderia de repente botar aqui Um Edit Aqui pra fazer uma pesquisa, né? Eu acho que fica interessante Botar um esquema aqui Pra ordenação também Tudo isso aqui Você pode estar Implementando, tá ok? Deixa eu apagar aqui Aqui EDT Edit da pesquisa Certo? O T Não vai ter nenhum texto Certo? E aqui então Conforme ele for digitando aqui A gente pode mandar Ele pesquisar, né? Pessoal Então Como que a gente faria Esse cara aqui? Acho que até seria bom A gente ter aqui um campo Que um label Dando Pesquisar, né? Certo? Filtrar Enfim Aí tu pode Fazer tudo O que você quiser, né? Vou botar aqui Então pesquisar Aqui Esse cara aqui Pra pesquisar Como os dados Já estão aqui Certo? Não precisa fazer com que Ele vá lá No banco de dados Eu poderia usar o próprio Na verdade Pessoal Existem N formas De fazer isso aqui, né? Vamos implementar aqui O seguinte Vamos implementar aqui Uma pesquisa Vou fazer uma coisa Bem bacana Aqui com vocês Vou usar aqui O próprio Vou usar aqui O filter aqui Faz tempo que eu não uso O filter aí Com os meus alunos Vamos usar aqui O filter, ok? Então A gente vai Vai usar o filter É isso aí Vamos lá Vamos usar o filtro Ok? Como que a gente faria Pra usar o filtro? Onde é que está aqui Principal Aqui Então Aqui Toda vez que Vamos dar aqui No evento Um change Toda vez que o cara Ditar alguma coisa A gente vai fazer Com que ele já Pesquise, tá ok? Então a gente vai pegar O nosso Client Data Módulo Nosso Data Módulo Que nós temos Como é que está aqui? MD Já esqueci do meu É Deixa eu ver aqui Vamos ver Como é que é o nome Desse cara aqui É Data Módulo Tá? Então Vamos pegar Nosso Data Módulo 1 aqui Nosso Data Módulo 1 aqui Aí a gente vai pegar O nosso Client Data Set Nós temos A opção lá De Filter De Filter Vamos botar Esse Filter Aqui Pra Falsa Por quê? Porque nós vamos Nós vamos implementar Um Filtro Então botamos Um Falsa Aqui pra ele E agora a gente vai Mandar ele Fazer um Filtro Certo? Como que a gente vai Fazer Esse Filtro? A gente vai pegar O nosso Data Módulo 1 aqui Certo? Ponto O nosso Client Data Set Aqui Ponto Aqui a gente vai dizer Então que o Filter Vai receber Então eu quero Filtrar o conteúdo Certo? Que veio lá No banco de dados Então como que eu quero Filtrar? Então aí eu vou Botar aqui O filtro que eu quiser Como que é o nome Do campo que possui Dados? É o Nome Por exemplo Quero filtrar por nome Tu pode filtrar Se foi no evento Se não foi Se está na palestra Claro que eu Estava na palestra A gente não Acabei não implementando Neste curso Vai ter que ficar Para o próximo Porque ia ficar Muita coisa Então Simplesmente Eu posso dizer Então que o nome O nome Seja igual Como Like E aí Como eu faria? O nome Like Neri Por exemplo Eu poderia fazer Dessa forma Ok? Porém O que acontece? Aqui vejo Que eu não consigo Porque esse Apósforo Já começa aqui Então eu não posso Ter outro aqui Porque esse aqui Já é o fim Então a gente vai usar aqui Finalizamos Aqui Mais CHR 39 Que é Equivalente Então Ao apósforo Certo? E aí agora Eu coloco O que eu quero Quero que ele seja Igual A A A um Ao nome Certo? E aí Eu coloco Que nome? O nome Vai ser O que vem lá Do meu Que vai vir Então lá Do meu Filtro Que é O que a pessoa Vai estar Digitando Até uma sugestão Que eu dou Para vocês É o seguinte Pessoal Uma sugestão Que eu daria Seria a gente Colocar então Aqui Mais Daí a gente Abre Aspas Aqui novamente A gente poderia Colocar Esse Cara aqui Por quê? Porque aí Então ele vai pegar Tudo que começa E que termina Com isso Então mais Agora pegamos O nosso Edit Pesquisa Ponto Text Certo? E agora mais Finalizamos Também Com Esse O cenário Porcentagem Que indica Então que vai ser Com qualquer Início E qualquer Fim Né? Então isso é Bom demais Qualquer início E qualquer fim Vamos lá Final aqui Que a coisa Ficou Grande aqui Né? E finalizamos Aqui novamente Com mais O nosso CHR 39 Ok? Isso aqui Inclusive Já ensinei Também Muito Em outros Cursos Aí É bem Simples Tá? Então aqui O nome Igual A Como Né? Abre o apóstolo Inicia Inicia Com qualquer Coisa E que tenha O que eu digitar E finaliza Com qualquer Coisa Certo? E com isso Agora Depois disso A gente só Dá um A gente vai Fazer isso aqui Ctrl C Ctrl V Ctrl D E aqui A gente vai Botar então O seguinte A gente vai Dar um True Aqui Pra ele Fazer Exibitar No caso Esse filtro Tá certo Pessoal? Bom Já vamos testar Esse cara aqui Sem delongas Né? Sem perder tempo Já vamos Exibitar Já vamos testar Esse camarada Aqui Então veja bem Que eu tenho aqui Claro Que coisa Por exemplo Tu nunca vai mexer Nesse código Aqui Né? Agora Por exemplo Aqui A gente poderia Mexer Dali a pouco Tu pode permitir Que o cara Que o cara Faça isso Valdery Neitsk Pode fazer Né? Neri Aldoir Neitsk Tu pode Entrar Pode corrigir Pode botar Aqui Info .valdery .gmail .com Né? Videoaula Videoaula Neri .gmail .com Certo? Tudo isso Tu pode Estar Implementando Certo? Vamos atualizar Aqui Veja que ele já Atualizou Aqui No banco de dados Fisicamente Por que? Porque A gente colocou Lá o Apply Updates Né? E aqui Claro Então a gente pode vir aqui Botar aqui Neri Val V Valdery Valdery Já trouxe eles aqui Então Imagina que tu tem ali Sei lá 10 mil pessoas No cadastro Então fica muito fácil De você Implementar isso aqui Tá certo? Pessoal Show de bola Então É isso É uma coisa bem simples Mas Só pra vocês terem uma ideia Do que vocês poderiam estar Implementando E A mais Pra você poder gerenciar É uma coisa que Eu poderia fazer Eu quero saber Cara Depois pode Filtrar por palestra Né? Futuramente A tua implementa O cara vai ter aqui 50 palestras Pode filtrar por palestra Filtrar por Se foi no evento Se não foi Né? Se tá na palestra Se não tá na palestra Então Isso abre um leque Assim Muito grande Realmente De possibilidades Certo? Então pessoal É isso Insero este curso por aqui Tô muito feliz Deu bastante trabalho Aí Não sei nem quantas Videoaulas que deu Aí Eu total Sei que Que foram bastante Videoaulas aqui Deixa eu ver aqui Eu nem sei Quantas videoaulas que deu Este curso aqui Tá? Começou lá na 6, 8, 4, 3 Já estamos na 6, 9, 2, 4 Ou seja 80 videoaulas aí E muita coisa Ensinada pra vocês Tá certo? É isso Finalizo este curso aqui Espero que vocês Aproveitem bastante Indico também As minhas outras videoaulas aí Que tudo é um complemento Tudo é um somatório aí E aproveite que o mercado É muito amplo aí Basta vocês quererem aí Pra vocês terem muito sucesso No mercado Um grande abraço Até mais E tchau Tchau